E essa semana, o Vaticano anunciou que a Igreja Católica não pode abençoar relações entre pessoas do mesmo sexo. Decisão essa que foi tomada com o aval do atual Papa. É impossível ter um minuto de paz nesse planeta. E roda a vinheta! Muito cuidado quando você for chamar uma outra pessoa. Bom dia, grupo! Pra quem não me conhece, eu sou João Freire, apresentador do Outro Giros, produzido pela Catraca Livre. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o Vaticano ter negado qualquer tipo de bênção religiosa para casais homoafetivos. E tudo isso começou com uma nota oficial divulgada pela CDF, Congregação para Doutrina e Fé. Respondendo algumas perguntas que foram enviadas por paróquias que expressavam um desejo de conceber a bênção como um sinal de boas-vindas aos gays e lésbicas católicos. Já que atualmente, a Igreja Católica não permite o casamento homoafetivo. E segundo essa nota oficial, abre aspas, Deus não pode abençoar o pecado. E o órgão ainda disse que essa decisão, abre aspas, não se destina a ser uma forma de injusta discriminação. Mas sim, um lembrete da verdade do rito litúrgico. Segundo o Vaticano, a proibição da bênção não se restringe a uniões homoafetivas. Mas sim, a todo um modelo de relacionamentos ou exercícios de sexualidade que não correspondam ao ideal católico dentro do matrimônio. O que não surpreende ninguém, né? Mas enfim. Porém, essa parte eu acho ótima. A decisão não exclui a possibilidade de que essas bênçãos sejam concedidas a, abre aspas, pessoas com inclinações homossexuais que manifestem a vontade de viver em fidelidade aos desígnios de Deus. Ou seja, se você estiver ali sendo uma gay bonitinha dentro do armário, que nem o Vaticano aqui tá pedindo, você ganha a tua bênção. Ó, que ótimo. Ouviram, gays? Sapatonas. Todo mundo dentro do armário. E não tem essa de que vai ser infeliz, não. Não vai ser infeliz. Porque vai ter a bênção. E essa rixa, criada entre religiosos e LGBTs, que historicamente começou por causa da instituição católica, é importante ressaltar esse fato. Já dura milhares de anos. Milhares de anos. Inclusive, se você quiser um vídeo falando um pouquinho mais sobre esse panorama histórico, ou entender um pouquinho mais sobre isso, comenta aqui embaixo que quem sabe a gente produz. Mas enfim, a questão é, essa rixa não é novidade pra ninguém. Rixa. Porque na verdade é um ataque que vem de um lado e as pessoas só reagem, né? Esse vídeo vai ter surra de gente me atacando. E o que me deixa extremamente entristecido e irritado, é que no ano passado, o atual Papa defendeu a proteção de casais LGBTs pelas leis da União Civil. E essa foi a declaração considerada mais forte feita por um Papa a favor da comunidade LGBTQIA+. Ou seja, esse Papa defendeu que pessoas LGBTs devam ser consideradas pessoas civis. Porque elas são. E que os casais LGBTs devam responder às leis civis. Porque são casais civis também, no caso. Que é composto de pessoas civis, então é um casal civil. Mas tudo bem. Só que depois desse acontecido do Vaticano, que teve o aval dele, parece que o discurso dele foi alguma coisa do tipo protejam os gays, quebrem o tabu. Mas não vamos fazer isso aqui dentro não, que aqui a gente não vai dar bênção pra ninguém não. Protejam os gays lá fora, que aqui vou fazer vista grossa. Enfim, a hipocrisia. Por mais que às vezes nós andemos pra frente, enquanto sociedade, visão do respeito, a compreensão e a aceitação das pessoas, algumas ações e decisões como essa, fazem a gente retroceder. Vamos a uma reflexão extremamente importante, que eu acho necessário trazer pra cá. A igreja pauta suas decisões, e as suas formas de pensamento, principalmente, no livro sagrado, a Bíblia. E o argumento usado para invalidar as relações homoafetivas, está onde? Na Bíblia. Só que... Na própria Bíblia, está escrito que é proibido ter cachorro e gato dentro de casa, ou então diversas flores no jardim, ou roupas de tecidos diferentes, ou então comer frutos do mar, comer carne de porco, ou então picanha mal passada, fazer tatuagem ou piercing, se divorciar, fazer sexo antes do casamento, e por aí vai. Ai, mas os tempos mudaram. A Bíblia foi escrita dois mil anos atrás. A nossa forma de compreensão tem que ser outra. Ué? Por que você pode usar esse argumento pra justificar o fato de que você quer comer linguiça na sua feijoada? Mas esse argumento não pode ser usado para permitir que pessoas que se amam fiquem juntas. Que crença seletiva é essa? E que argumentação seletiva é essa também? Porque se há pra proibir tudo, então vão proibir tudo de todo mundo, não? Não sejamos hipócritas. Porque muitas vezes a pessoa que diz não, eu não aceito um casal gay, é a pessoa que tá traindo o marido ou a mulher. E há os LGBTs que nós continuamos lutando e resistindo. Afinal, nós consideramos justa toda forma de amor. Porque sempre foi, é e sempre será sobre amor e liberdade. Sobre o direito de amar e de ter a liberdade para ser feliz. Então, por favor, parem de tentar cercear a nossa liberdade. Vocês não vão conseguir. Esse é um assunto muito denso e muito complexo. Então, se você quiser que a gente converse um pouco mais sobre isso, comenta aqui embaixo. E se você acha esse tipo de vídeo extremamente importante e necessário, por favor, compartilhe! Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus inimigos. Ficou com alguma dúvida ou então tem alguma questão a acrescentar? Comenta aqui embaixo também. Se você estiver assistindo pelo YouTube, não se esquece de se inscrever no nosso canal. E se você estiver vendo pelo Instagram, não se esquece de salvar o vídeo aqui embaixo também. E até o próximo vídeo. Beijo, grupo! Muito cuidado quando você for chamar uma outra pessoa livre.